A moderna conquista da Amazônia inverteu o eixo geográfico da colonização da região. Desde a época colonial até meados do século XIX, as correntes principais de população movimentavam-se no sentido leste-oeste, estabelecendo uma ocupação linear articulada. Na última década, os fluxos migratórios passaram a se verificar no sentido sul-norte, conectando o centro-sul à Amazônia. Então vamos parar um pouco e vamos entender o que ele está dizendo. Que até 1850, o sentido da colonização, da ocupação da Amazônia era esse aqui. Que é o que ele fala lá, no sentido leste-oeste. Depois, ele passou a ser esse sentido aqui, sul-norte. Então vamos primeiro listar aqui algumas coisas. Essa área aqui da Amazônia é uma área de floresta, então tem aqui um monte de árvore. Não é um terreno muito fácil de você ocupar, é uma mata fechada. Toda essa área aqui. Então, aí ele pergunta, né? O primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas demonstra um padrão relacionado à criação de... Então, ele não está falando desse daqui. Então, esquece esse daqui. Não é isso daqui que ele está perguntando. Ele está perguntando esse primeiro momento aqui, tá? Núcleos urbanos em áreas litorâneas. Gente, já sabemos que não é, porque a área litorânea é esse pedaço aqui. Todo esse pedaço aqui. O que nós estamos falando é que a ocupação da Amazônia foi de leste. De leste para oeste. Então, se foi de leste para oeste, ela entrou no terreno brasileiro. E não ficou só na área litorânea. Então, não é a alternativa A. B. Centros agrícolas modernos no interior. Centros agrícolas modernos no interior. O que é que tem aqui na Amazônia? Não tem mata fechada? Não é centro agrícola moderno. Aqui era para extração de madeira. E também para a questão das drogas que eles levavam lá, que eram os medicamentos. Então, era para esse tipo de exploração. C. Vias férreas entre espaços de mineração. Não. Mineração era nessa região aqui. D. Faixas de povoamento ao longo das estradas. Que estrada? Aqui é só mata fechada. Então, tem que entender que isso aqui é tudo difícil de entrar. Não tem estrada aí no meio. E. Povoados interligados próximos a grandes rios. Como que se deu essa ocupação? Lembra o que tem aqui? Que passa por esse caminho? Sai daqui. Passa. E vem. E deságua aqui. É um rio, né? É um rio. É um grande rio brasileiro. É o rio Amazônia. Então, como é que se deu isso? Entravam por aqui e iam subindo. Manaus está por aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa E. em instante. Nada. Eu sou. Eu sou. Obrigado.